Como a água e outras substâncias, o ar é um fluido, com a diferença de que suas partículas estão em forma gasosa em vez de líquida. Quando o ar se move rapidamente na forma de vento, essas partículas também se movem rapidamente. Esse movimento significa energia cinética. E para gerar energia através do ar, existe a turbina eólica, onde as pás da turbina são projetadas para capturar a energia cinética contida no vento. Quando as pás da turbina capturam a energia do vento e começam a se mover, elas giram um eixo que une o cubo do rotor a um gerador. A turbina de energia eólica mais simples possível consiste em três partes fundamentais, as pás do rotor, o eixo e o gerador. As pás são basicamente as velas do sistema. Em sua forma mais simples, atuam como barreiras para o vento. Quando o vento força as pás a se mover, transfere parte de sua energia para o rotor. O eixo da turbina eólica é conectado ao cubo do rotor. Quando o rotor gira, o eixo gira junto. Desse modo, o rotor transfere sua energia mecânica rotacional para o eixo, que está conectado a um gerador elétrico na outra extremidade. A última parte, o gerador, transforma essa energia rotacional em eletricidade. O HowStuffWorks explica como funciona a energia eólica. Para saber mais, assista a segunda e terceira partes desta reportagem e saiba mais do funcionamento da energia eólica. HowStuffWorks é legal saber!